Música Bom, agora são seis e vinte, mas como na ida, o pior trajeto ali perto de São Luís do Purunã, resolvi sair um pouco mais tarde pra passar por lá com luz. E vamos lá pra Maringá, pra casa da minha mãe, mas antes a gente vai parar em Londrina, pra uma coisa muito, mas muito importante, pode mudar o rumo do canal. Música E vamos embora pro norte do Paraná. Primeira parada, Londrina. Segunda parada, Maringá, minha terra natal. Bom pessoal, essa viagem ela tá tendo três objetivos, tá? O primeiro e mais importante é que eu preciso ir pra Maringá num dia de semana, buscar uma documentação minha lá no cartório do primeiro ofício. Segunda missão, já tô levando os equipamentos fotográficos que a minha mãe mandou fazer uma revisão e arrumar. Tô levando de volta pra ela. Tem duas máquinas fotográficas aqui, antigas, da época que ela morava no Japão. Duas Canon de filme, umas máquinas bem legais. Tô levando lá pra minha mãe. E a terceira, pessoal? Qual é a terceira? Qual é a terceira missão desta viagem tão repentina para Maringá? Olha lá, tô com minha botinha da Decathlon. Muito boa. A terceira missão é a seguinte. Vocês sabem que eu havia colocado a Teneréia à venda, porque eu ia pegar uma Royal Enfield, e aí algumas coisas aconteceram que eu desisti da compra da moto, da Royal, e acabei tirando ela da venda, coloquei uns acessóriosinhos, falei, vamos esperar mais um pouco aí. O que que aconteceu? A primeira coisa é que quando, com o valor da minha moto, eu não conseguiria comprar a Royal, ia faltar uns 4 mil reais. E a segunda é porque o vendedor não me retornou. Ele me atendeu bem, mais ou menos. Foi um atendimento bem ruim. É a terceira vez que eu falo com ele, ele não me retorna. Não me retornou até hoje. E aí o meu seguinte questionamento foi, a Royal estava com a promoção de você comprar uma moto, dar uma entrada de 4 mil, e parcelar o resto sem juros. A minha proposta para eles foi a seguinte, eu ia dar o valor da minha moto de entrada, e iria parcelar o resto, que ia sobrar bem pouquinho, e as parcelas iam ficar bem baixas. Aí o vendedor me fala que eu não posso fazer isso, porque senão o valor da minha parcela ia ser muito baixo. Aí eu falei, mas como assim, cara? O valor é justamente essa ideia. Por isso que eu estou dando uma entrada de 90% da moto. Porque eu quero uma parcela baixa. Aí ele, ah, eu acho que não dá para fazer isso não, hein? Só dá para fazer você dando 4 mil de entrada. Aí eu falei, pô, então faz o seguinte, você converse com o seu supervisor, eu acho muito esquisito isso daí, muito mesmo. Duvido que isso seja assim mesmo, acho que o vendedor se enganou, de que parecia ser novo lá, eu não lembro o nome dele. Eu falei, você veja com o teu supervisor, e aí você me retorna. Ele, não, pode deixar que eu te retorno. Até hoje. Já fazem duas semanas e o cara não me retornou. E não é a primeira vez, já é a segunda vez que eu ligo lá e peço um retorno de alguém e ninguém me liga. Eu entendo que os caras devem... Está tudo atolado lá de trabalho, né? Porque é a única concessionária do Brasil para atender todo mundo, e com a Himalaya eu acho que ferrou tudo. Mais ainda. Mas quando eu fiz a ligação, a Himalaya ainda não tinha saído. Então daí, eu sou muito assim, sabe galera? Eu vejo as coisas como um sinal. Eu falei, cara, esse negócio de trocar e pegar arroia, eu acho que é um sinal para eu não fazer dívida. Eu vou deixar isso daí por enquanto e vou ver o que eu faço. E eu de boa lá em casa e tal, não tinha mais uma data para vender a Tenebrosa, nem sabia mais o que eu iria fazer. Quando aparece uma oportunidade de pegar uma Marauder 800, pouca gente conhece essa moto. Eu falei dela no último vídeo que eu fiz respondendo os inscritos. Eu comentei algo sobre a moto, que eu já tinha dado umas voltas nela, e que é uma moto que quando eu andei eu me apaixonei por ela. Nunca tive uma, conheço muitas pessoas que tiveram, e é uma excelente moto, pessoal. É uma excelente moto. Se der certo, vocês vão poder acompanhar um pouco sobre que moto maravilhosa é essa da Suzuki. A Marauder, ela é uma Cruiser. Não é bem uma Custom, né? É uma Cruiser. E ela, assim, a cara dela é de Custom, mas ela tem uma pegada mais esportiva um pouco. É uma pegadinha, tá, pessoal? Não é uma moto esportiva, ela tem algumas características de uma moto um pouco mais esportiva. Mas é uma moto muito bonita e muito forte. Muito forte. E não é tão beberrona. Ela faz aí na média de 20 km por litro. Mas é uma moto muito legal e muito divertida. Ela é menor do que a Drag, mais estreita do que a Drag, mais ágil. O guidão dela é bem curtinho, bem pequeno. Ele é estreito. Não é largo. Isso é original, tá? E é uma moto que tem um torque fantástico. Vocês sabem que eu sou apaixonado por torque. Então é isso. Surgiu a oportunidade. Não de vender. Não venderei minha Teneré. Surgiu a oportunidade de fazer uma troca, pessoal. Uma troca no mano. Toma lá da cá. Eu dou minha Teneré pro proprietário da Amaralder, que a Amaralder é uma moto mais difícil de se vender. Porque poucas pessoas conhecem. Então, automaticamente, ele vai demorar um pouco mais, né? Quem conhece não perde a oportunidade. A Amaralder é a antecessora da Boulevard M800, tá? Pra quem não sabe. E aí surgiu a oportunidade de fazer essa troca no mano. Ou seja, não preciso desembolsar dinheiro, não preciso desembolsar nada, só a transferência. E como é uma moto que eu sempre quis ter, que eu falava um dia eu ainda vou ter. Se tudo der certo, tá, pessoal? Não tá nada fechado. Eu tô indo lá ver a moto. Tenho duas motos que eu posso ver. Essa, de Lombrina, e uma de Florianópolis. Caso não der certo, tem a do Rafael, que é inscrito aqui do canal. Então eu deixei pra ir pra Floripa caso não dê certo lá, porque eu preciso ir pra Maringá. Então, já que eu vou pra Maringá, eu passo lá e vejo. Qualquer coisa eu volto e vejo a dele lá. Então não tem nada certo. Eu vou lá, vou conversar com ele lá em Londrina. Vou ver a moto. Se a moto realmente estiver boa, eu gostar da moto, aí a gente faz a troca e teremos uma Marauder no canal aí por um tempo. Não sei por quanto tempo. Vocês sabem que eu não fico muito tempo com moto. Eu gosto de estar variando e eu não acho que isso tem algum demérito ou que tem algum problema nisso. E ainda mais uma troca de moto. E essa troca de moto pra mim foi perfeita, porque eu gostei demais. E apareceu essa oportunidade aí que pra mim foi uma boa. E pro dono lá também foi uma boa. É uma pena tenebrosa. Adoro ela. Gosto demais da motinha. Mas agora vamos voltar um pouquinho pro mundo das customs. E depois, quem sabe, a gente não volta aí um dia com a Teneré 320. Com a... Com a Imalayan. E assim, pessoal. O projeto Cruzando Fronteiras continua da mesma forma, tá? Desde o princípio, a ideia era não ir com as nossas próprias motos. nós vamos adquirir duas motos com o dinheiro da rifa. Então, projeto Cruzando Fronteiras não altera nada, continua igual. Simplesmente, tô trocando a minha moto pessoal aí. Projeto, o resto do canal continua tudo exatamente igual. E é isso aí. Vamos pra Londrina. Deu uma parada aqui em Ponta Grossa, num posto aqui. que esses pedágio do Paraná, meu amigo, pelo amor de Deus, eu rodei. 90 quilômetros, já paguei 11 reais de pedágio. Até Londrina tem mais 3. Aí tem até Maringá. Então, vou ter que tirar um dinheirinho. Parece que nesse posto aqui tem caixa 24 horas. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue tirar uma grana pra continuar com a viagem. Eu vou cortar esse vídeo, pessoal. Eu vou ter que dividir mesmo, senão vai ficar muito grande. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.